E o prefeito de uma cidade que foi expulso de uma festa de Réveillon depois de se envolver numa briga com um influenciador digital? Pois é, no vídeo gravado por celular, a gente vê o Marco Sermento, que é prefeito do município de Itanagra, na Bahia, com o rosto machucado. Ele tinha acabado de discutir com o influenciador e rifeiro Ramon Dias, ex-namorado da ex-esposa do prefeito. Ué, que coisa! A briga aconteceu durante um show do cantor Gustavo Lima, na festa de Ano Novo da cidade, que foi lá em Mata de São João. Sermento usou as redes sociais para se defender. Vamos ouvir o que ele disse. Eu não me arrependo de nada do que fiz. Fui ao banheiro a primeira vez com meu filho. Meu filho foi cuspido, tirei meu filho de problema, foi para o camarote do prefeito Ibira. Voltamos ao banheiro, no segundo momento, estava lá o marginal, rifeiro, que tem nove passagens pela polícia, com quatro segundanças policiais e mais uma equipe para me intimidar. Dizei o caminho, passei e eles agrediram meu filho. Eu sou pai, eu vou dar o sangue e vou dar a vida para os meus filhos. O influenciador digital Ramon Dias ainda não se pronunciou sobre o que aconteceu.